O que vai acabar primeiro? O lítio de nossas baterias ou o petróleo que alimenta nossos carros? Fala, mãos da engenharia! Atualmente, nós estamos vivendo a transição da forma como impulsionamos nossos veículos, passando dos combustíveis fósseis, derivados do petróleo, para veículos elétricos ou até mesmo híbridos, aqueles que possuem motorização a combustão aliada a uma propulsão elétrica. E essa mudança faz todo sentido, afinal, o petróleo é um recurso finito, e vai chegar um momento onde não teremos tanta abundância desse recurso. Portanto, uma transição para a energia elétrica é, de certa forma, lógica, pois podemos utilizar eletricidade armazenada em baterias, que permitem que ela possa ser reutilizada várias vezes. Mas aí fica uma questão, pois o lítio, que é um dos componentes principais da composição das baterias, também é finito. Então fica a dúvida, quem vai acabar primeiro? O lítio ou o petróleo? Bem, para responder essa pergunta, temos primeiro que analisar sobre a extração do lítio no mundo. A produção mundial de lítio varia ano a ano devido a diversos fatores, como demanda, investimentos em mineração e desenvolvimento de tecnologias de extração. No entanto, nos últimos anos, a produção mundial de lítio tem aumentado significativamente, impulsionada principalmente pela crescente demanda por baterias de íons de lítio, para veículos elétricos e armazenamento de energia. Em média, nos últimos anos, a produção mundial de lítio tem sido cerca de 80 a 90 mil toneladas métricas por ano. E a tendência é que essa demanda só aumente. Afinal, utilizamos baterias de íons de lítio em praticamente tudo, desde baterias de celulares, baterias de notebooks, até chegar nas baterias de veículos elétricos. Ou seja, os desafios do setor de extração, beneficiamento e produção de produtos de lítio vão enfrentar alguns desafios no futuro, concorda? E você que gosta de um desafio, esse vídeo foi feito em parceria com a Devir, que está lançando um jogo de tabuleiro que tem tudo a ver com os desafios de produção de lítio, o Salton Sea. Ele é um jogo de estratégia, onde os jogadores são responsáveis por empresas que extraem são moura e utilizam energia geotérmica para obter lítio. O objetivo é otimizar de forma eficiente os engenheiros e suas ações para tentar obter o maior número de pontos. Essas ações podem ser desde investir em pesquisa, obter novos engenheiros ou espaço de armazenamento, fechar contratos e até mesmo investir em ações de uma empresa, entre várias outras. O desafio é tomar a melhor decisão de forma estratégica no momento certo. Se você é daqueles que gosta de jogos de tabuleiro inteligentes, que exijam tomadas de decisão estratégica ou quer passar mais tempo se divertindo com a sua família e amigos, o Salton Sea é um jogo que você vai gostar muito de conhecer. Eu vou deixar os detalhes do Salton Sea na descrição do vídeo e no comentário fixado, então clica lá para conhecer mais sobre o jogo. Mas voltando para os desafios envolvendo o lítio. O lítio é extraído de minerais como espodomênio, petalita e lepidolita. O aumento da demanda pode levar a preocupações com o fornecimento adequado desses minerais, especialmente se a capacidade de produção não acompanhar o crescimento da demanda. A tecnologia de extração de lítio pode precisar ser aprimorada para atender a crescente demanda. Isso pode envolver investimentos em métodos de extração mais eficientes e sustentáveis, bem como em tecnologias de reciclagem para aproveitar melhor o lítio de produtos descartados, como as próprias baterias. A expansão da capacidade de produção de lítio exigirá investimentos significativos em infraestrutura, incluindo instalações de mineração, transporte e processamento. Garantir que essa infraestrutura seja desenvolvida de maneira eficiente e sustentável será crucial para atender a crescente demanda. E quanto de lítio existe no mundo? Bem, essa pergunta é de certa forma bem complicada de se responder, pois ainda existem reservas de lítio que não foram descobertas. Mas as estimativas das reservas mundiais de lítio são frequentemente atualizadas à medida que novas informações são obtidas e novas descobertas são feitas. De acordo com os dados disponíveis de 2022, que eu consegui no Departamento de Recursos Naturais do Canadá, as reservas conhecidas de lítio estavam na faixa de 88 a 98 milhões de toneladas métricas de lítio contido nos depósitos minerais já conhecidos. E aqui vamos fazer algumas estimativas para identificar o potencial uso do lítio apenas em carros elétricos. Um carro elétrico padrão atual possui cerca de 60 kg de lítio por veículo. É claro que esse valor vai variar dependendo da autonomia do carro, mas em média podemos considerar essa quantidade. Ou seja, considerando que todo o lítio das reservas mundiais atuais será utilizado para produzir veículos elétricos, estamos falando que existe um potencial de produção de 1.633.3333.333 veículos elétricos. Arredondando para facilitar, temos um potencial de produção de 1.633.000.000 de carros elétricos. Sabendo dessa quantidade total que poderíamos produzir de carros elétricos, com base nas reservas conhecidas de lítio, e considerando que a produção atual de carros elétricos é de 17 milhões de carros por ano, podemos calcular por quanto tempo os carros elétricos poderão ser produzidos, até que o lítio disponível seja totalmente utilizado. E fazendo as contas, se produzíssemos 17 milhões de carros elétricos todos os anos, levaríamos aproximadamente 96 anos para acabar com as reservas de lítio conhecidas no mundo. Mas temos que levar em conta que as baterias possuem uma vida útil também. Considerando que uma bateria para veículos elétricos possui uma vida útil média de 8 anos, podemos multiplicar esse número pelo número de vezes que a produção anual de carros elétricos poderia ser repetida durante esse período. Ou seja, considerando a produção atual de carros elétricos e a vida útil média das baterias, os carros elétricos poderiam ser utilizados por aproximadamente 768 anos antes de todas as reservas conhecidas de lítio serem completamente utilizadas. Isso eu estou falando apenas da extração de lítio e não da sua reciclagem. É claro que esse é um cenário estático, pois a produção de 17 milhões de carros elétricos atuais tem um crescimento esperado médio de 15% a 20% anuais. E se considerarmos que vamos chegar em um momento onde só produziremos carros elétricos, chegaremos em um patamar onde cerca de 94 milhões de carros elétricos poderão ser produzidos anualmente. Esse valor é o total de carros produzidos no mundo por ano. Se considerarmos esse cenário de projeção, considerando esse crescimento na produção até produzirmos apenas carros elétricos, isso significaria que com as reservas atuais seria possível produzir e utilizar carros elétricos por mais 200 a 240 anos, considerando sua vida útil. É óbvio que nos meus cálculos eu não levo em consideração os avanços de desenvolvimento e pesquisa que vão buscar mais eficiência na produção de baterias e também na extensão da vida útil que certamente teremos nos próximos anos. Mas olhando para o cenário atual, é possível dizer que os carros elétricos ainda nos servirão por um bom tempo. Agora, comparando com a utilização de combustíveis fósseis, segundo a Agência de Informações sobre Energia dos Estados Unidos, a EIA, Energy Information Administration, as reservas conhecidas de petróleo se esgotarão entre 2050 a 2060. Eu, particularmente, acho que ainda temos mais tempo, pois temos um avanço na utilização de tecnologias híbridas e elétricas. Não só em carros, mas em aviões, máquinas pesadas, equipamentos agrícolas. A tendência é que a necessidade de consumo de combustíveis fósseis diminua, o que pode fazer com que tenhamos um horizonte maior de utilização. O desafio para os carros elétricos e híbridos está na criação de uma infraestrutura que permita que esses veículos sejam utilizados em larga escala. E lembrando que com as pesquisas que temos hoje, já não produzimos baterias apenas com lítio, mas até do sal que retiramos dos oceanos. E se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar um card para ele no final desse aqui. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, tem uma ideia sobre como aumentar a infraestrutura para carros elétricos? Sabia sobre a quantidade de lítio que existe no mundo? Já clicou no link para conhecer o Saltam-se? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considere se tornar membro do canal. É isso aí, amanhã você tem engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.